MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 E que você está aqui? Você está aqui? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vocês estão aqui, vocês estão aqui, não queridos, não queridos, não queridos, não queridos. Não é só porque, não queridos, o senhoras. Bom dia, bom dia. É um experimento, A esposa do nosso corpo. Paz, pia, pia. Eu já cada mês. Então você nos, então você nos. Nós nos, então nós nos, nós vamos... Oleg Владимирович, olha, olha, 40... Vão, não é mais nada. Isso é nada. Nós gostamos de fazer o nosso presente. Sani, dê-me um após, por favor. Isso, por favor, não é você. Porque nós nos disseram, que não é esse tipo de sábado. É para a sua mãe. É o meu dia de sua vida. É o seu dia de sua vida. É muito feliz. E também gostaria de dar um pequeno подарinho. Sane, não há de dar. Não há de dar. É, por isso que não se acalha com você, porque eu sempre gancho você. Tem, não dê a guitarra. Obrigado, galera! Não todos os anos eu te agradeço! Não, 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 não! Obrigado, galera! Vamos, nos reuniremos em grupo GOLOLÊD! Então, a música não é simples. A música é chamada GOLOLÊDIÇA. E, porque a música é a pessoa que nos leva ao sol. Eu entendo que vocês não me ouviram agora. Não tem problema. A música é pra vocês. A música é a música. A música é a música. E você se lembra quando? Não. Pode ir embora. Eu estou a produzir os motivos! Eu estou a produzir a partir de mim, Mas eu, meu amor, Está comparação, Pós sagt provasão dessa Què? Eu Grass aostouimento de Twoja Desde o A-Mas em abundância. O que é isso? 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 É o que é isso? Eu sei que... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501